E chegamos em mais um final de semana com muito calor aqui em Três Lagoas. Gente, tá abafado, vocês não tem noção. Bom, quem tá aqui sabe, né? Quem nos acompanha das redes sociais, da live, gente, tá muito quente. Hoje nós já amanhecemos na casa dos 25 graus e segundo o Instituto de Meteorologia, a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 37, mas eu não sei não, porque agora, 11 horas da manhã, já parece que tá 40 graus lá fora de tão calor que tá aqui. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava o tempo hoje de manhã. Imagens feitas pelo nosso amigo Ricardo Vinícius, né? Olha aí, Três Lagoas já com sol, né? Um sol pra cada um aqui, tempo aberto aqui em Três Lagoas também. Algumas nuvens, né? E a tarde tem previsão de chuva em áreas isoladas, gente. Tá muito abafado. Amanhã, sabadão, as temperaturas continuam lá em cima, né? Até mais quente que hoje, porque olha, hoje já falei a máxima pra vocês. Amanhã, a máxima, se eu não me engano, será de 38 graus. E tem previsão de pancadas de chuva também, tá? Não na maior parte do dia, mas no final da tarde tem possibilidade em áreas isoladas. Vamos conferir então aqui no nosso painel como que fica o tempo nesse final de semana. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Maior parte do dia tá nublado, né? O sol tá escondidinho ali, mas muito calor. Olha, 38 graus. Em Água Clara, por lá tá mais quente ainda. Mínima de 26, máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 26 e máxima de 38, com possibilidade de chuva também no período da tarde. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 37. Inocência, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Então tem chuva, clima abafado, mas também muito calor, viu, Israel Spindão? Inocência, mínima de 24 e máxima de 38 graus.